Olá, eu sou Ezequias do bondolouge.com.br. Se você é advogado, esse curso do modelo de ação para a correção do FGTS é pra você. Se você deseja aumentar os seus ganhos com o seu escritório de advocacia, esse vídeo é especialmente pra você. Isso porque qual é a questão a ser discutida pelo Poder Judiciário? Desde 1991, o governo federal passou a utilizar a taxa referencial, a DR. Como um índice oficial para corrigir as contas do FGTS. Contudo, desde 1999, tudo que foi corrigido pela TR ficou abaixo do índice da inflação. Ou seja, o governo federal deixou de aplicar a devida correção conforme os números de inflação anual. As contas do FGTS perderam muito. Desde 1991, quando foi criada a TR, as perdas com relação ao INPC e IBGE foram significativas. Veja na tabela abaixo aí, aqui essa tabela, quais foram a taxa dessa perda. O que precisava ser corrigido e não foi corrigido. E você que é advogado pode aproveitar esse gancho e faturar muito dinheiro, obtendo clientes aí para corrigir a taxa do FGTS. Beleza? Portanto, o que aconteceu? A partir de então, em 1999, o dinheiro do trabalhador depositado no FGTS vem ficando defasado, pois o TR começou a ser reduzido gradativamente. Até que, em setembro de 2012, chegou a zero. Ou seja, o dinheiro do trabalhador que está no FGTS passou a ficar sem correção. Então, você, advogado, pode ganhar muito dinheiro com um modelo que esse curso, que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, vai ensinar você a como entrar com uma ação para a correção do FGTS. Com isso, as centrais indicais deram início a uma fonte de movimentação, no sentido de buscar a devida correção dos valores depositados no FGTS, podendo, no final, ser devida uma diferença que pode chegar até de 88,3%. Então, é um grande ponto para você ganhar dinheiro com uma ação de correção do FGTS. E eu vou deixar no link aqui abaixo esse curso maravilhoso que te ensina como entrar com essa ação de correção para corrigir o FGTS. Já tem um modelo pronto, formatado, é só você entrar com a ação, beleza? Um grande abraço para os Ezequias e até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça, assine o nosso canal e clique no sininho também para poder receber novidades do nosso canal, beleza? Tchau, tchau!